Gente, olha isso! Os ícones estão diferentes agora nessa nova atualização. Eu posso escolher, ó. Posso até mesmo mudar a cor que eu quero. Olha isso, que top, gente! Eu gostei. Sei que tem gente que não gostou, porque eu mostrei pra algumas pessoas que eu conheço que tem. Falou, nossa, não gostei não. Mas olha, gente, ficou muito legal, tá? Bem personalizável. Como colocar? Vamos lá! Primeiramente, você está aqui na tela inicial, beleza? Aqui aparece o padrão, ok? Você vai segurar o dedo no local que não tem nenhum ícone. Ó, vazio, 1, 2, 3. Aí vai aparecer aqui em cima, editar. Clique em editar. Agora você vai ir em personalizar. E aqui embaixo vai abrir pra gente opções de pequeno e grande, ó. O ícone fica maior, tá vendo ali, ó? Menor, maior. Só que some os nomes embaixo, gente. Então, assim, tem que gostar, né, gente? Do design, assim. Eu usaria, mas porque, tipo, eu conheço os ícones, né? Mas tem gente que acostumou a ter o nome embaixo. Aí vai de você. Aí aqui embaixo está como claro. Aí eu posso clicar aqui neste solzinho, ó. Que dá uma escurecida, ó. Eu acho que fica melhor, tá? Aí tem escuro, que fica assim. Olha aí, escuro aqui. Automática. Que é o seu iPhone está no modo noturno? Vai pra noturno. Está no modo claro? Vai pro modo claro. E o último aqui, ó. Tonalizados, ó. O que que acontece? Simplesmente você pode... Ó. Colocar da cor que você quer, tá, gente? Eu acho que vermelho ficou mais bonito. Mas, ó. Olha o branco ficou top também. Ficou tipo uma coisa cromática. Ela toda azul, gente. Olha como fica, ó. Não gostei, não. Real. Agora aqui, ó. Pensa analisar. Vamos deixar aqui. Pra mim essa é a melhor, gente. Olha que coisa linda. Perfeito. Agora... Vamos deixar vermelha pra vocês verem, hein. Personalizar. Vermelho. Aí. Olha. Gostei também, gente. E é isso aí. É muito fácil de colocar. Gostaram? Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho